Bem amigos do Jornal Dimensão, boa tarde pra você que nos vê nesse instante. Nós estamos no JJ Supermercados aqui da Avenida Magalhães, junto com você, com as grandes promoções. A gente falou que ia estar por aqui, falando pra você que mora aqui em Tramandaí, pra você que mora na Zona Sul, do JJ Supermercados da Avenida Magalhães. Mas, rapaz, essa promoção tá tão boa e tem maçãs de primeira qualidade. Frutas e verduras aqui do JJ é realmente de quilo. Laranjas, da boa. Olha só o que nós temos aqui. Vale a pena se conferir de perto. Olha o preço que tá aqui, ó. R$ 2,99 a dúzia da laranja. É isso? Vale a pena. Quilo. Hoje o pessoal vende aquilo, né? Mas, então, tá aí, portanto, né? Laranja de primeira qualidade pra você. Por R$ 2,99 o quilo da laranja aqui. Mas, a gente tá pegando aqui, ó. Tomates, muito bonito. Pimentões, né? Pra você. Pepinos. Esse pepino é o pepino aquele que você pode colocar no lixo de fador e fazer seu suco diário pra você que é diabético, né? Abobrinhas, vagem, o tomate, né? É... longa vida. Coisa boa, bonita, né? Nós temos aqui também... Olha só. Né? O famoso aipim pra comer com carne. É fazer ali uma vaca tolada. Já comeu? Já, já comi. Bem bom. É boa? Aham, bem bom. É o aipim que a gente cozinha com a carne. Olha só, né? Batata, cebola. Nós temos aqui as grandes promoções. Vamos lá. Vou mostrar pra você. Aqui tem abóbora. Nós temos aqui... As abobrinhas, chuchu. Um pouco de cada coisa aí. Olha a cebola. Essa cebola é uma vitamina muito boa. É a cebola roxa. Isso aqui traz uma vitamina pra quem é diabético, né? Insulina, chuchu. Olha aqui, ó. Beterraba, pimentão verde. Nós temos aqui também por apenas cenoura. Olha a qualidade da cenoura. Olha só. Cenoura de primeira. Por um. E noventa e nove quilos. Tá bom, hein? Tá barato. Tá bom? Aqui só tem coisa boa e barata. Chegamos aos ovos. Tem ovos bons, ovos brancos, ovos vermelhos. Tem o bandejão que tá barato também de vinte. Olha só. Olha o preço do bandejão. Nove e quarenta e nove. Você não é meio lagarto assim, não? Fazer um bolo. É, ovos, né? Aliás, os ovos aqui, ó. Esse bandejão aqui. Esse aqui. Tá por nove e quarenta e nove. Esse aqui, ó. Viu? Coisa boa. Vale a pena então aqui pra você. Ó, entra aí, Alan. Olha só. É as batatas. Nós temos batata de tudo que é cor. Né? Se tem a preta, tem a branca. Essa batatinha agora, você não dá valor. Mas essa batatinha aqui, o pessoal compra muito. Olha o preço que tá. Um e noventa e nove. Sete e nove. Um sete e nove. Um sete e nove. Batata inglesa, a miúda, um sete e nove. É bom, cara. Batatinha, um sete e nove. Tá? O quilo. O que que é? Dá pra levar um cinco quilo pra casa? Tá. Agora aqui, nós temos a dona de todas, né? É a batata doce. Eu adoro uma batata doce. Com uma carne de panela. Rapaz, mata pau. Batata doce, tem a cebola também. Nós temos a batata breca. Quanto que tá cebola aí? Vamos lá, cebola. Dois nove e nove. Dois nove e nove hoje pra você. Alô, amiga dona de casa. Olha aí, ó. Cebolão bom, hein? Olha aí. Coisa boa, cara. Dois nove e nove hoje e amanhã. Aqui pra você. No JJ Supermercados. Olha a batata. Essa é... Boi barata, né? Não vai levar pra casa? Vou levar pra fazer um purêzinho. Purê. Purêzinho com estrogonofe, sabe cebola, hein? Tu já foi pra cozinha lá? Já, já. Eu sei cozinhar. É bom de cozinha ou não? Algumas coisas. De vez em quando me dá louco, eu viro um Masterchef lá em casa e começo a cozinhar. Porra, mas essa batata por um e oitenta e nove tá dada, hein? Tá dada. Um e oitenta e nove tá dada. Vale a pena pra você conferir de perto. Quanto que tá essa cebola, hein? Dois nove e nove. Olha aí a cebola. Dois nove e nove. O preço. Cebola boa, cara. Olha a qualidade da cebola, hein? Dois nove e nove. Aí você vai encontrar os famosos salgados, manteiga, né? Nós temos aí todo tipo de manteiga, né? Tem aí também presunto, queijo, o pateia, a nata, tudo, 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 né? Olha a padaria. Vamos pra padaria. Vamos pra padaria. Aqui é coisa boa. Olha só. Aqui eu só venho e encho os olhos. É verdade. Um bolinho desse pra passar o dia, o final de semana em casa, só vai lagartando e comendo, né? Já que tá chovendo e o pessoal não quer sair, pega um bolinho, fica em casa, assiste uma televisão. JJ Submercados, padaria de tudo. Tudo. Pãozinho quentinho e salgadinho, pães, tortas, encomendas, tudo aqui pra você. Vamos pra açougue. Olha, olha a banha de porco, ó. Olha a banha de porco aí também, ó. Tem aqui pra você. Botar uma banhinha de porco é boa. Linguiça, carne de porco. Olha, o pessoal já cortou aí, ó. Vale a pena. Olha só que tem aqui o kit. É pra você de alcatra, maminha, picanha, 39,99. Um filé, né, por 44,99. A paleta, olha lá, ó. Paleta suína de porco, 11,49. Mas tá barato, hein? Tá barato. Bem bom o preço. Fazendo um forninho assado? Não, um pernil. Tu bota um pernil, menos de pessoa. Aí tu já faz um pernil com batata, que tá 1,99. Né, bota uma alface, uma coiva, olha lá. Tudo esperando pra... Olha o repolho, tipo, eu tenho que passar no repolho e ver. Temos ovelha. Olha, ó. Tá aqui. E aqui, ó. Os cortes aqui, ó. Coração, 9,99. Costela, 24,99. Nós temos a coxinha por 14,99. O fígado por 19,99. O colchão mole por 34,99. A carne de segunda com osso, 15,89. Olha só. E tem uns cortes bonitos. Eu gosto muito daquela linguiça. Aquela linguiça com massa. É tudo. Vale a pena, hein? Aqui nós temos também. Deixa eu ver lá em cima. Nós temos... Olha, tem coisa boa, né? A galinha, 9,99. 10 pila. A famosa galinha caipira, né? O pessoal gosta de botar na panela e fazer com massa. Bom. Já comeu? Já. Aí, tu vai pro interiorzão, o pessoal diz assim, vamos com a galinha hoje? Vamos. Aí tu sai caminhando, vocês conversando. Aí passa 3, 4 galinhas caminhando no chão. A dona só escora a galinha, dá uma torcida no pescoço e já sai com a galinha de em pé. Tá pronta. Tá pronta. Não precisa nem passar na suca. Não precisa fazer nada. Tá ali, tá na hora. É galinha que é a empira. Vamos ver o repolho. Vamos ver o repolho. Tá. Olha aqui, ó. Quanto que tá no dado de repolho? 2,99 unidades. 2,99 unidades. E olha o tamanho daquele dali. Vou ter que vir buscar amanhã. Não, tem o maior ali atrás ainda. Esse daqui é o maior ali atrás. Tá louco. 3 pila. Oxe, tá valendo muito. O que que tu faz com o 3 pila? Comprar um repolho. Comprar um repolho. Durou a semana inteira, olha o tamanho desse repolho, cara. Rapaz do céu. Né? Cara, a coisa tá assim, ó. A verdura toda, hein? Cada um mais barato que o outro. É no JJ Supermercados. Cara, deixa eu falar com o rapaz aqui. E aí, meu velho. Tudo bom? Então, temos champanhe aqui nessa prateleira ou não? Aqui é o Free Premium, 14,99. Já se preparando pro Natal, né? Isso, já estamos se preparando já. Vai ser uma prateleira toda só de champanhe. Só de champanhe? Só de champanhe. Qual é o preço hoje da champanhe esse? Eu tenho esse daqui, o Cidra Rosé Free Fry, 14,99. E gotas. Quanto que tá as gotas? 13,99. Geladinha? Gelado não tem, só quente. Não, não. Vem de quente, mas o camarada bota lá, né? É, bota pra gelar. Bota pra gelar três dias, fica estourando, né? É, depende ali de onde tu vai botar pra gelar também, né? É. Dependendo, já de noite mesmo. Já vai. Já vai, com a mulher, né? Bar, com churrasquinho. Com churrasquinho. Ô, galo, velho. Tá certo, então. Eu tenho o Rosé. Eu tenho o Branco Doce também, da gotas. Esse cara, tô olhando ele assim, ele tem uma carinha de quem. Toma umas dez champanhe, olha aqui. Ah. Ah. Tá, viu? Uma champanhe cinja. E um vinho. Gosta. Ô. Viu? O bebê também não pode faltar, né? Tá, o bom é já começar a comprar agora, né? É, o bom é ali, porque o preço... Depois vai subir. Precisa começar a subir. E nós... E essas gotas é boa. Qual é que... Qual das duas é melhor? O Rosé. O Rosé. Isso. Tem cliente que eles gostam mais um pouquinho doce. Gostam mais de doce. Eu já recomendo o Rosé. Vamos ver. Vamos comprar semana que vem. Obrigado, compadre. Tá aí, viu só? Vinhos, então... É pra varrer. Vinhos é pra varrer. Tá bom. Tem oferta isso que tá no carrinho? Bom Bic Sabores 1,49. O saquinho pra criançada, hein? Olha aí. Tá, isso é bom. É pra vender barato. É pra vender barato. E agorizada é compra, né? Compra. Ó, aqui nós temos carvão. Tá? JJ Supercados da João de Magalhães aqui pra você. Olha aqui, ó. Refrigerantes. Esse refri tava em promoção. Tá quanto agora? Tá não. 3, 4, 9. Tá no preço, né? É, a margem é essa mais ou menos. É. 3, 4, 9. Tá no preço. Tá bom. Vamos pro leite. Vamos pro leite. Vamos pro leite. Vamos pro leite. Fica dono de casa. Quer saber de leite pra criançada. Tá aqui, ó. Temos uma em promoção aqui, ó. 3, 8, 9. Deixa eu ver aqui. É o famoso tirão. Né? É bom. É gostoso. Pô, eu tenho a vaquinha aqui um pouquinho mais cara. Né, mano? Nós temos tudo aqui, ó. Aqui tem um café aqui. Vamos ver quanto que tá o café pra segurizar. Esse aqui tá 4, 9, 14, 9, né? Tá no preço também. Aqui é o corredor do material de limpeza. Já imaginou? Aqui as baratas não param. Não. Aqui tá tudo pra ficar limpinha, casa cheirosa. Aqui é o lugar. Agora, quando tu casar, tem que comprar um de cada um. Negócio que eu nunca pensei na minha vida, que ia ter que comprar aqui boa. Não tem que levar de balde. Por quê? Pra limpar a casa, deixar cheirosinho, né? Tem que ser. Não, pior não é isso. Pior é que a patroa não vai limpar. Ah, não. Eu ajudo. Não tem problema. A gente vai... Tá preparado pra isso? Claro. Você vai limpar? Com certeza. Tá prometido aqui. Tá ao vivo, tá gravado. Ele prometeu que vai limpar a casa, hein? Se a senhora tiver com problemas, aperte o marido. Aperte o marido que ele limpa a casa. Olha aqui, ó. Quanto que tá aqui? 5, 9, 9. 5, 9, olha o tamanho. 5 litros, não é? Não, perdão. 3 litros. Tá, mas é enorme. Dá pra lavar muita coisa. Dá, dura bastante. Imagina. Tá. Tem coisas aí de... Promoção muito boa. Tem que ir comprando tudo que é promoção, que vai aparecendo. Meu filho, tu vai botando pra dentro. Você ganha. Olha aí, ó. Aqui já tá 4, 9, 9. É a lavanda. A lavanda. Aquela que deixa o cheirinho, né? Não sei o que ele diz. Lavanda? Pra roupa. É, pra roupa. Pra roupa. Isso aí. Vamos lá. Olha aí, ó. Tem de tudo. Tem tudo que é... Qualidade aqui, várias empresas. Né? Olha só. Sabão, sabão, sabão. E o pessoal tá assim. Tá comprando, tá vendendo. Vamos lá. Olha aqui, ó. Detergente. Meio litro. É, aquele que tu vai ter que comprar bastante. Pra lavar louça. Toda cozinha, tu tem que ter isso aqui. Lá em casa eu gasto 2 por semana. Tá? Mas olha o preço. 1,99. Viu? Tá bem barato. Bem, bem barato. Tá. Tá bem barato. Muito barato. 1,99. Vamos lá. Tá aí. Aqui tem um pouco de ferragem também pra você. E esse... Tem outros lados aqui, ó. Aqui, uma variedade incrível. Material higiênico. Tudo que você precisar por aqui. Esta ala do JJ tem pra você. Faltou luz na sua casa, meu amigo, minha amiga. Olha aí, ó. Velas. Velas. Vale a pena ter. Nunca, nunca deixe de ter velas em casa. É aquilo, né? Tá? Realmente é muito bom. Então, este é o clima. JJ Submercados tem tudo pra você. Porque desde pequena ferragem até as bebidas, carne e verdura, promoção do dia, vale a pena. E outra coisa que eu vou falar pra você. Hoje é sexta-feira. Às sete horas, por aqui, seis horas. Das seis às sete, às oito, vai ter por aqui o famoso Homem de Ferro. Né? A partir das seis horas da tarde, o Homem de Ferro, aquele pra criançada, pra todo mundo, vai estar super bem arrumado, né? Vai fazer a cabeleira dele, né? E vai estar por aqui. Ao vivo e a cores. Pra criançada, JJ Submercados traz hoje o Homem de Ferro. Ok? Hoje, sexta-feira, o Homem de Ferro aqui pra vocês, hein? Vale a pena você conferir de perto. Não esqueça. Tá bom? Homem de Ferro, hoje no JJ Supermercados. Pra você aproveitar, fazer suas compras e a criançada bater uma foto como de ferro. Tá bom? Obrigado, JJ Submercados. Toda semana, uma grande promoção pra você. Pertinho de você, aqui na João de Magalhães. Obrigado.